Salve, salve, rapaziada! Beleza, mano? Bom, o vídeo de hoje vai ser sem vinheta, vai ser direto, tá? Eu espero que você fique até o final, porque hoje eu vou reagir a um vídeo aqui e eu estou indignado em ver essa situação, cara. Eu acho que as plataformas precisam trabalhar cada vez mais. O iFood já está começando a trabalhar para ajudar os entregadores, mas tem outras coisas aqui nesse vídeo que eu vou te falar, em relação a esse vídeo que eu vou te mostrar. Presta bem atenção nesse vídeo e vou pedir a sua ajuda aí, tá? Dá para deixar like, comentário, para que esse vídeo chegue até essas plataformas aí de aplicativo. Beleza, mano? Então vamos lá. Acompanha aqui comigo, galera. 29 e 11, vamos embora. Eu vou chamar a polícia para o senhor. Eu vou chamar a polícia para o senhor, se você já vai me ajudar. Sacanagem isso aí, entendeu? O senhor não é obrigado a subir, né? Se você não quer. Não, ele não aperta para abrir a porta não. Ele está dizendo para mim não forçar a porta. Aí eu não forçar a porta, ele deixou já para o maior educado. E o aplicativo não recomendou subir. Ah, dá a minha opinião. É clara a relação a esse vídeo. Primeiro ponto. O entregador não é obrigado a subir, não existe lei nenhum e também não pode nem criar lei obrigando o entregador a subir. Porque isso é uma opção da gente, de subir ou não. A gente pode até subir, em caso de pessoas idosas, deficiente visual, deficiente físico, tá? Ou a gestante. Aí sim, a gente podemos abrir essa exceição e subir até o prédio lá para entregar. Mas lembrando, você não é obrigado. Isso cabe a você, de subir ou não, tá? Agora vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto. Eu não vi o entregador, de maneira alguma, desmerecer esse cliente. O cliente foi estúpido, foi grosseiro, sem o entregador fazer nada. Terceira coisa. Ele deu uma sorte extraordinária. Porque se ele pega o entregador com sangue no olho, ele tinha levado uns tapas lá. O cara tinha subido lá dentro, tinha pegado ele daquela escada, tinha trazido ele do cara para fora, tinha dado uns tapas nele. Ele deu, foi sorte, de ter pegado esse entregador aí, calmo pra caramba, mano. Porque se fosse outro entregador, ele estava lascado. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Vamos lá. Terceiro ponto. Ele vai chegar lá agora no aplicativo e vai fazer uma reclamação, dizer que o entregador é isso, dizer que o entregador é aquilo, que o entregador fez isso e fez mais aquilo. E a possa, pode ser que a plataforma, ou seja ela iFood, ou a Rappi, ou a Ubi, ou qualquer uma, pode bloquear esse entregador. A plataforma, seja ela iFood, seja ela Rappi, qualquer uma delas. O cliente reclamou, o entregador é bloqueado. Se o cliente reclamar, o entregador é bloqueado. Mas esse cliente vai ferrar com a vida desse entregador. E o aplicativo deveria dar voz ao entregador. Mandou a mensagem, falou, se explica, de fato você entregou ou não entregou. Outra coisa aqui que eu vou falar pra você, que é muito importante, eu vou te dar um conselho, tá? Quando um cliente como esse aí, fazer uma reclamação de você, exemplo, se você tá fazendo entrega pelo iFood, quando você finaliza a entrega, o iFood te dá a oportunidade de avaliar o cliente. Então você vai lá e avalia ele. Se ele te tratou mal, bota lá no aplicativo, ele me tratou mal, ele me desrespeitou. Coloca lá, que aquele cliente te tratou mal. Bom, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Deixa o like, compartilha esse vídeo, tá bom? Pra que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo. Porque juntos somos mais fortes. Sem medo, vamos questionar tudo.